Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está com Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ele está com Deus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Jesus começou a pregar dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levava-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Cada tempo a liturgia, ela vai nos introduzindo em alguns momentos da vida de Jesus, para que nós possamos viver bem a nossa fé que nós proclamamos em todo o tempo. Se lembra que há um mês atrás começou-se o advento e ali se falava a respeito da vinda de Jesus e também da preparação para o Natal. Enfim, chegou o Natal. E no tempo de Natal, vocês viram que até aqui em frente ao altar tinha a imagem do menino Jesus. Agora a imagem, ela foi tirada. Porque nós agora entramos no novo tempo. Precisamos entender o momento que nós estamos agora para que nós possamos viver esses últimos oito dias, porque no sábado, no próximo domingo, vai ser o batismo do Senhor e depois nós vamos entrar no tempo comum de novo. Então ontem, a igreja celebrou a epifania. Uma palavra que quer dizer manifestação. aquele menino o verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Aquele menino que nós olhamos e vemos nele apenas um menino não é um menino. É o salvador do mundo. É aquele que João no prólogo no primeiro capítulo do Evangelho de São João ele vai dizer tudo foi criado por ele e para ele e nada foi feito sem ele. Então é um menino mas é Deus é uma criança frágil mas é o Todo-Poderoso. E ontem foi marcado com essa manifestação. Ele agora se manifesta a quem? A três reis magos. Pagãos. Quem não era judeu era chamado de pagão. Quem é o pagão? É aquele que não adora o Deus verdadeiro. E como Jesus ele veio para salvar todos o Pai me enviou para que todos se salvem para que ninguém se perca. Ele se manifesta agora a esses três reis magos mostrando para todos nós que os pagãos não é somente os judeus precisam também de salvação. Então aqueles três homens guiados por uma estrela a estrela para justamente no lugar aonde o salvador do mundo na pessoa daquela criança estava eles sendo pagãos eles olham para o menino porque interiormente Deus havia revelado para eles que aquele menino é o Deus que eles tantos procuravam também e eles se prostram e adoram e ali eles dão de presente o ouro e a mirra mas eles adoram olha bem esse ato de adoração significa abandonamos os deuses pagãos e agora o nosso Deus é esse aqui é nele é a ele que nós devemos adorar essa semana agora é chamada de uma semana depois da epifania então agora a igreja vai mostrar as diversas formas de manifestações de Jesus para os povos então veja o evangelho de hoje né começa dizendo que João Batista havia sido preso aí Jesus vai para Cafarnaum nas proximidades ali do território da terra de Zabulon e Neftale aí eles trazem uma passagem um versículo do livro do profeta Isaías que diz o seguinte terra de Zabulon terra de Neftale Galileia dos pagãos o povo que vivia na região escura da morte porque aqueles que não encontraram ainda Deus ele vive na região escura da morte ele vive nas trevas então nessas trevas desses povos que não adoram a Deus por isso eles vivem na escuridão brilhou uma grande luz e que luz foi essa? Jesus o salvador do mundo chegou para ele e aí fala que Jesus ele começou a pregar dizendo assim convertei-vos ou seja vocês que adoram os deuses que não é o Deus verdadeiro vocês que vivem uma vida errada se voltem agora convertam-se o reino dos céus está próximo em outro evangelho me parece que é no evangelho de São Marcos se não me engano ele diz assim convertei-vos e crede no evangelho ou seja convertam-se e creiam na boa nova creiam naquilo que eu estou falando vocês precisam abandonar o mundo pagão e voltar-se para mim só que eu vou falar de uma forma diferente hoje quando Jesus começou a pregar os pagãos se voltavam os pagãos se convertiam os pagãos abandonavam os seus erros e voltavam-se para Jesus e começavam a andar no caminho certo eles abandonavam os seus templos pagãos e se voltavam para o templo que agora é Jesus havia uma conversão havia uma mudança de vida eles passavam a compreender que Jesus é o Senhor e que a única forma de salvação para nós seria Ele eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai ninguém vai ao céu se não passar por mim sem passar por Jesus ninguém se salva é preciso se encontrar com Jesus para que haja a mudança aí nós ouvimos as pessoas dizerem assim né ah todas as religiões levam a salvação bem não foi isso que Jesus disse Jesus disse que aquele que crer nele terá a vida eterna ele é o caminho que leva ao Pai ele é a verdade que leva ao Pai ele é a vida que leva ao Pai enfim ele é o caminho a verdade e a vida que leva à salvação e agora eu quero entrar na reflexão para nós hoje na verdade meus irmãos o que está acontecendo agora é um processo inverso a vida dele é uma vida de pagão porque antigamente quando o pagão se convertia se olhava para ele e via nele uma mudança e perguntava-se mas por que você não faz isso? porque não faz mais isso porque eu vivia no caminho errado eu vivia nas trevas agora eu me voltei para a luz agora eu me voltei para Deus hoje não os cristãos estão se tornando pagãos há uma descristinia descristinia desculpe é quando está de manhã cedo eu fico há uma descristinia des cristianização descristinia des cristianização ou seja os cristãos abandonam o cristianismo há uma há uma um grupo de pessoas que estão fazendo com que os cristãos abandonem o cristianismo eu vou dar um exemplo para vocês isso vai acontecendo através das artes isso vai acontecendo através das faculdades isso vai acontecendo através dos livros que vão sendo introduzidos para que as pessoas elas abandonem a Deus e vivam uma vida pagã o exemplo agora né nas semanas retrasadas aí há um mês atrás essa questão de um filme que foi feito e nesse filme se colocava Jesus como um homossexual a virgem Maria sabe lá o que Maria Madalena sabe lá o que Deus Deus Pai então o cristão ele vai e assiste esse filme e eles acabam acreditando que é isso mesmo que Jesus era gay que Jesus era um homossexual que Maria Madalena era amante de Jesus também ou de Pedro não sei de que aí eles colocam filmes olha bem eu falei na arte aqui eu estou falando de arte e vão mostrando uma face de Deus que não é a face verdadeira de Deus é uma face de um Deus pagão um Deus que permite orgia aonde é que acontecia as verdadeiras e grandes orgias do paganismo vai lá nos romanos se você for estudar a história dos romanos você vai ver orgias em cima de orgias os homossexuais lá faziam de tudo era todo tipo de profanação a nível de sexualidade era todo tipo era pai com filho filho com pai irmão com irmão experimentavam todo tipo de coisa interessante que tem santos que eles dizem bem assim que as orgias eram coisas tão aberrantes que até os demônios viravam o rosto de tanta vergonha você imagina uma coisa dessa os demônios levam os homens a esse tipo de profanação e eles mesmos não tem coragem de olhar porque tamanha é a sem vergonha isso não seria entre aspas não seria bom um cristianismo assim que se permite tudo você pode fazer o que você quiser para muitos assim deveria ser assim então eles vão fazendo com que os cristãos aos poucos eles possam trazer isso para dentro do coração e entender como normal é ou não é verdade que tem muitos cristãos por aí que dizem que é normal o que importa é que eles se amam dentro de quatro paredes você pode fazer o que você quiser o que é que tem ela não é sua esposa são cristãos de missa diária são cristãos que dizem que rezam o texto e que aderem ao paganismo e que o marido pode fazer com a esposa dele me desculpe eu dizer assim o que um cachorro faz com uma cadela bem quem entender entendeu o que eu quis dizer agora e que é possível viver assim você vê que a questão desse tal filme não é simplesmente ah que Jesus era um homossexual é fazer com que os cristãos aceitem isso e achem que isso é normal essa banalização da vida cristã então eles atacam a quem eles atacam a Deus mostrando um Deus que não é o Deus para as pessoas entenderem que Deus é assim porque Deus é amor Deus é misericórdia Deus é perdão e Deus não vai levar em conta isso o que importa é que eu adoro Jesus agora ver Jesus dessa forma está vendo é uma forma de evangelização você se evangeliza paganizando os cristãos e os cristãos vão se tornando pagãos repito antigamente o evangelho era para trazer os pagãos para o cristianismo agora a evangelização está consistindo em que? em fazer com que os cristãos virem pagãos e está assim tudo é normal não tem problema o que importa é que você adore Jesus mas a mudança de vida não precisa acontecer você só precisa adorar a Jesus o resto e as profanações elas vão acontecendo e tudo vai ficando normal não há diferença você olha um cristão e você olha uma pessoa que se diz ateia e que não quer saber de Deus não há diferença não tem mais diferença antigamente tinha hoje não se tem mais até mesmo dentro da igreja não há diferença a forma de se vestir as conversas as brincadeiras olha esse pecado contra o segundo mandamento não falar o nome de Deus em vão você coloca um grupo de cristãos unidos com pessoas que não são da igreja não são nada aí eles começam a profanar o nome de Deus e os cristãos ficam dando risada com as piadinhas banalizando a igreja banalizando os santos banalizando a eucaristia e os cristãos estão lá dando risada essa foi boa essa foi boa não essa foi ruim porque falou mal de Deus porque brincou com o nome o nome de Deus era para o cristão que se disse cristão sair dali e ir embora e dizer olha na minha frente você não me faça mais isso não eles ficam ali ouvindo e passam né depois pega pega o whatsapp e manda também para outro mas que cristianismo é esse que vida cristã é essa então o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz agora é assim o povo que jazia na luz está vivendo nas trevas e aí meus irmãos como é que quer se salvar se a luta é para viver como pagão se os jovens de hoje vão para a faculdade e saem da faculdade como verdadeiros pagãos pode perguntar para os pais aí que você vai ver os jovens participavam iam na igreja foram aprendendo com seus pais o que era o certo o que era errado estavam ali participavam dos grupos jovens e tudo entraram na faculdade no primeiro ano os pais já começaram a observar uma diferenciação já não estavam rezando mais no segundo ano já pararam de ir na igreja no terceiro ano eles se declaram para os pais eu não acredito mais em Deus isso aí é conversa fiada aí não querem mais saber é ou não é verdade o que eu estou dizendo isso tudo é natural tudo é natural hoje minha filha por que você não reza mais ah mãe só precisa estudar se ela não estuda é porque se ela não sabe o que aconteceu na idade média a inquisição aí começa a falar que a igreja matou um monte de gente aí começa né não sabe o que é a inquisição não entra no contexto não estuda a igreja a doutrina para saber o que significa não ficam apenas naquilo porque os professores são grandes doutrinadores eles estão catequizando os nossos filhos para não para abandonar Deus porque eles já abandonaram então eles fazem isso e essa é uma grande verdade vamos à missa meu filho que missa mãe que besteira ok acabou o tempo que Deus nos conceda a graça de que a manifestação de Jesus seja justamente para que os nossos corações mudem e nos voltemos para Deus e encontremos a salvação que vem dele porque se não meus irmãos é triste a gente ouvir pessoas quando a gente fala a verdade elas chegam e dizem assim olha então está perdido está todo mundo perdido aí eu digo não nem todo mundo tem muita gente que está seguindo o caminho certo mas que uma grande maioria se perde cada dia se isso é verdade joelhos no chão oração peçamos a Deus a graça que haja verdadeiramente uma mudança de vida porque eu termino dizendo assim que os cristãos estão vivendo como pagão e era para os cristãos viverem como cristão tudo da canção nova em um só lugar canção nova play